Eu sofri demais pra vencer na vida Na estrada comprida eu vivo a seguir Andando em busca de dias melhores Porque os piores eu já resisti Não guardo rancor nem mágoas também Quem não me quer bem só desejo amor Porque Jesus Cristo foi tão humilhado E sofreu calado por nós pecador Na estrada que sigo muitos querem ir Pra chegar aqui tem que ser sofredor Tem que ter amor, força e vontade Na realidade será vencedor Na estrada que sigo muitos querem ir Pra chegar aqui tem que ser sofredor Tem que ter amor, força e vontade Na realidade será vencedor